Olá amigas e amigos do canal Mega Saboroso no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa receita deliciosa de filé de frango crocante uma receita bem rápida prática e fácil para vocês fazerem aí como petisco para acompanhar aí umas fritas para comer com uma saladinha ou com molhinho fica delicioso e vocês vão gostar demais dessa receita vamos começar nossa receitinha de hoje temperando aqui esse filézinho de frango vocês podem utilizar que eu tô usando o filé de peito mas vocês podem usar a coxinha da asa pode usar as tulipas né que é o meio da asa o frango a passarinho pode usar o que a parte que vocês quiserem vou colocar aqui o suco de um limão pequeno alho triturado e vou colocar aqui temperinho sal é lemon pepper açafrão páprica defumada e tempero baiano mas pode ser o tempero da preferência de vocês agora eu vou misturar aqui para envolver todos os pedaços aqui nesse tempero agora já misturei aqui vou tampar vou levar na geladeira por aproximadamente 30 minutos que é para tomar bem que fica bem temperadinho fica bem saboroso e volto já já e agora que o nosso frango aqui já repousou com tempero nós vamos acrescentar o ovo batido é uma receita bem fácil bem prática e o amido de milho e vai ser o responsável por deixar deixar o nosso frango super crocante agora nós vamos mexer aqui com cuidado até que o frango esteja bem aqui envolvido nessa mistura bom e agora já preparei tudo aqui já coloquei óleo para para aquecer e agora eu vou misturando aqui e eu vou pegando aqui os pedaços de frango e vou colocando aqui no óleo E vocês vão deixando o meu ar e agora eu vou pôr o meu vamos ar e agora eu vou colocar o meu ar e agora eu vou cortando aqui no óleo e vocês vão deixar fritar até que os pedaços de frango estejam bem douradinhos eu coloquei no fogo médio e eu já vou aqui tirar os primeiros pedaços e vou colocar aqui no papel toalha vou colocar aqui uma outra remessa e vou fazer isso com todos os pedaços até terminar e volto já já nossos franguinhos aqui já estão prontíssimos, deliciosos e vamos agora experimentar se vocês quiserem fazer assim para um petisco, tomando uma cervejinha, um vinho como aperitivo vocês podem cortar também em tamanhos menores, fica a gosto de vocês e vocês também podem fazer essa receitinha com filé de peixe, também fica muito delicioso e agora nós vamos experimentar aqui um pedaço é muito saboroso, prático, rápido de fazer vocês vão gostar demais dessa receita e se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações que é para não perder nenhuma das nossas receitas dá um like, fazer um comentário bem bacana, compartilhar com os amigos e parentes e não se esqueçam também de nos seguir pelo nosso instagram arroba mega saboroso receitas um grande beijo para todos vocês e até a próxima receita e até a próxima receita e aí e aí e aí e aí e aí e aí